Oi gente, agora pra comemorar os meus 300 mil inscritos, eu vou responder as perguntas do Carol Responde Hashtag Carol Responde, que eu pedi há tempos atrás Vamos lá, a Iris Olli me mandou Você pretende ter filhos? Se sim, quantos? Sim, eu pretendo ter filhos, mas chega uma certa idade que a gente não pensa mais quantos A gente pensa o quanto tempo vai nos permitir Quantos anos você tem? Esse tipo de pergunta não se faz Como você ficou famosa? Gente, eu não sou famosa Famosa, não sou famosa Carol, vai ter Bake Off Team? Eu amaria, mas acho pouco provável Quem ganhou o Junior Bake Off? Está de sacanagem Primeiro que o Bake Off já acabou, então pesquise e descubra Segundo, se não tivesse acabado, é o tipo de pergunta que eu não posso responder As pessoas fazem umas perguntas que elas não entendem que a gente não pode responder Quando é que você vem pra Fortaleza? Quero um livro autografado Eu quero ir pra Fortaleza logo fazer um lançamento, mas ainda não tenho data marcada Ai gente, eu me perco aqui no negócio Vem fazer autógrafos em Campinas? Vou Só preciso achar a livraria pra eu ir Mas é sério, gente, pra você ir fazer autógrafo em algum lugar tem custo, né? De viagem, hospedagem, a livraria tem que te aceitar Então assim, cara, eu vou pro Brasil inteiro, eu vou pro mundo inteiro se vocês quiserem Só preciso ter o convite da livraria, mas eu vou Posso mandar por aqui? Pode, Camila, você não mandou, então Foi errado, desculpa Jura, a pessoa escreveu isso Linda, foi errado, desculpa Ela mandou duas fotos Linda, desculpa, foi errado, não era pra você Dizem que se bater a massa do bolo já com a farinha, desenvolve o glúten e não cresce Mas meu bolo só fica gostoso, fofinho e lindo se bater pelo menos 5 minutos na batedeira Por que isso? Não é que você não pode bater a farinha com o resto dos ingredientes, não é isso O que você não pode é bater durante meia hora Isso realmente você desenvolve o glúten Mas pra você misturar, é óbvio que você precisa bater um pouco Você não precisa bater 5 minutos, se você bater 3 minutos também vai dar certo, entendeu? Mas não tem problema bater um pouquinho, até porque você tem que misturar e incorporar bem a farinha Com os outros ingredientes pra ter um bolo fofinho e gostoso Carol, responde, o que você acha de trabalhar no Bake Off? Brasil, manda um beijo Ana Luíza Ferreira, eu acho muito legal Adoro, acho o máximo, super, me realizo lá Como confeiteira, agora como apresentadora, acho maravilhoso E um beijo pra você, Ana Luíza Carol, tem que avisar quando vai fazer live, quero participar Gente, vocês sabem que eu sou de lua, né? Tipo, se dá, dá Se não dá, não faz Carol, como fazer sorvete sem fruta e sem chocolate? Só com o que tem em casa Sem fruta e sem chocolate? Bom, gente, você pode fazer com leite condensado Mas se você não tem nem fruta em casa Acho que você tem leite condensado Você pode fazer leite condensado Bega o leite condensado Bate no liquidificador com creme de leite Uma folha de gelatina Bate junto e leva pro freezer Acabou, você vai ter um sorvete super gostoso De leite condensado, tá bom? Quem você tá rindo tanto? Eu adoro essa risada, meu É muito risada de quem tá Vai Qual foi a receita que você teve mais dificuldade em fazer E como você superou os desafios? Gente, toda receita que você faz a primeira vez Ela é complicada Você só supera os desafios fazendo ela mais vezes Não vou responder essa Não vou responder essa Não vou responder essa Se você pudesse viver de novo um dia na sua vida Qual seria? Define uma palavra às suas fãs Nossa, que pergunta difícil Gente, eu não sei Sabe por quê? Eu não sou uma pessoa melancólica Sabe gente que fica pensando Ah, aquele dia foi maravilhoso Ah, naquela época eu fui feliz Eu sou uma pessoa tão que vou vivendo um dia de cada vez E é o dia seguinte e tá tudo bem Que eu nem tenho assim Tenho tantos momentos incríveis na minha vida Tantos momentos que... Mas que passaram Os momentos que eu viveria de novo Na verdade não viveria Eu vou viver porque é isso aí Não é... É tudo pra frente Bom, é isso, gente Tudo pra frente é maravilhoso Uma palavra Eu admiro as minhas fãs Carol, você enfrentou algum preconceito Quando decidiu escolher a gastronomia? É boa essa pergunta Não é preconceito, né? É um universo muito masculino A cozinha principalmente Então realmente é difícil, né? Você precisa se posicionar Você precisa ser mais duro Você precisa... Então... É difícil Mas não é que é um preconceito É que é um ambiente muito masculino Que também já tá mudando Isso eu tô falando de 15 anos atrás Hoje eu acho que tá bem mais fácil Muito bem, muito obrigada a todos Muito obrigada pelos meus 300 mil seguidores Rumo aos 500 mil e que sal, milhão, hein? Um beijo pra todos Mandem mais perguntas que eu adoro responder Um beijo e até o próximo Carol Responde Um beijo pra todos Um beijo pra todos